Sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a este vlog. Então, gente, hoje vai ser um dia bem atípico aqui na minha rotina de trabalho. A gente está para receber uma encomenda bem importante para os eletroblocks. Hoje a gente vai receber toda a matéria-prima para o nosso novo lote de produção e a gente está bem ansioso para receber porque foi bem difícil conseguir esse novo lote porque muitos dos nossos materiais vêm de fora do Brasil e por conta do Covid, que em alguns locais ainda não melhorou 100%, principalmente na China, a gente está tendo bastante dificuldade de conseguir trazer essa mercadoria para o Brasil e hoje, acredito que finalmente tudo vai dar certo, a mercadoria chega e vai ficar prontinha, vai ficar totalmente liberada para a gente ir lá buscar. Então, se tudo der certo hoje, a gente vai ter aqui no meu espaço placas novas dos eletroblocks, um novo lote de produção que eu estou muito ansiosa para compartilhar com vocês e mostrar também como que a nossa matéria-prima vem, desembalar as placas junto com vocês, dar aquela analisada para ver se veio tudo certo. Então, hoje tem bastante coisa legal para compartilhar. E além disso, eu vou aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha rotina normal de trabalho, fora esse evento que deve acontecer aí na parte da tarde. Então, eu quero mostrar um pouquinho das coisinhas que eu estou fazendo por aqui, dos avanços que a gente está tendo em alguns projetos, que eu acho que é legal compartilhar um pouquinho como é que é o meu trabalho para que caso você esteja aí tentando identificar, entender como é que é o trabalho de uma engenheira de computação, de uma projetista de hardware, talvez acompanhando um pouquinho do meu dia, você tenha um pouquinho de noção mais ou menos de como é que é trabalhar nessa área. Lembrando que ainda assim, o meu trabalho é um pouquinho atípico, eu faço parte de uma startup e o desenrolar do dia a dia de trabalho de uma startup, às vezes ele é bem intenso, tem um monte de coisas para fazer e eu preciso organizar bem todas as coisinhas que eu vou fazer, todas as minhas tarefas e inclusive criar essas tarefas. Eu acho que é bem diferente caso eu estivesse em um ambiente de trabalho onde essas demandas iriam chegar para ti. Então, muitas das demandas que eu preciso resolver, eu mesma criei ou a minha equipe criou em conjunto comigo. Então, tem bastante coisinha aqui para fazer e elas são de universos bem diferentes, tá bom? Detalhe, acabei de receber aqui uma confirmação de que a nossa carga vai ser possível de ser retirada hoje, tenho que passar só uma documentação minha aqui para que eu seja liberada a retirar essa carga lá no aeroporto. Então, hoje ainda na parte da tarde, ainda neste vlog, nós vamos fazer uma pequena viagem fora do laboratório. Ah, que momento interessante, não é mesmo? Vocês nunca saíram daqui de dentro? Vai ser maravilhoso, então a gente vai sair daqui de dentro para a gente até no aeroporto retirar essa encomenda. E eu não faço ideia de como que isso vai ser porque eu nunca fiz esse processo de retirar a encomenda. E são muitas caixas, eu não sei nem como é que eu vou carregar isso tudo. Mas vamos lá, né? Simbora! Agora eu tenho muita coisa para entrar lá, entendeu? Eu tenho até um crachá, olha que sério o negócio! Gente, finalmente, finalmente estão em casa. No meu laboratório. E as mercadorias estão aqui. Tenho um pouco de trabalho para trazê-las daqui porque depois da retirada delas lá no aeroporto, a gente teve que ir até o nosso estoque. Deixamos a maior parte das mercadorias lá. Realizamos a contagem de todos os itens e também um check visual para ver se as mercadorias vieram de acordo com o que a gente tinha encomendado. Por enquanto está tudo ok. Agora começa uma nova fase, né? Eu separei uma parte do nosso lote, 50 unidades, 50 kits, eletroblocks, para que a gente possa montar em conjunto e verificar se está tudo certo. Que é uma das partes mais tensas para mim. Porque se alguma coisa não der certo, a gente vai ter que corrigir para antes de enviar, né? Então isso é bem chatinho, assim. Se tiver alguma coisa, sei lá, algum componente eletrônico que não está correto, algum... enfim. Qualquer coisa que acontecer, vai ter que ser replicado para todo o nosso lote, essa correção. Aconteceu isso com o nosso primeiro lote, por isso que eu estou tão ansiosa, né? Porque a gente acabou, né? Por um erro ali, eu acabei passando a numeração de um componente eletrônico errado lá para a fábrica e todas as nossas placas foram montadas com esse componente eletrônico errado e eu tive que fazer a solda à mão de um lote enorme de 300 placas, né? Então eu ia trocando, né? Então deram, tipo assim, cada placa tinha dois desses componentes. Tive que montar 600 componentes, né? Tirar e montar tudo de novo à mão antes de fazer a entrega para os nossos clientes. Então espero que não tenha nenhum erro. A gente trabalhou bastante para não ter nenhum erro, mas alguma coisa, sim, pode ter acontecido. Então agora eu vou abrir as placas aqui com vocês. Quero mostrar para vocês esse produto maravilhoso, a qualidade dessas placas que a PCBWay me enviou. E vamos lá, porque eu estou bem ansiosa para saber também como é que está o nosso lote. Agora vamos para a bancada que eu quero mostrar para vocês essas placas. Mas antes de mostrar as placas, eu sei que vocês têm curiosidade de saber como que a gente produz as placas dos eletroblocks e como eu faço o projeto de placas de circuito dos meus outros projetos que eu desenvolvo aqui junto com vocês. E a gente sempre desenvolve na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Eles são super parceiros dos eletroblocks e eles já estiveram presentes, inclusive, nos nossos primeiros protótipos que a gente fez um teste para conseguir lançar esse produto em uma campanha de arrecadamento coletivo, que muitos de vocês apoiaram também. Eles sempre foram parceiros desse projeto, acreditaram bastante na gente, mesmo quando a gente nem tinha muita coisa assim para mostrar, sabe? Então eles têm um lugar muito especial no nosso coração. As placas dos eletroblocks sempre foram produzidas com eles e quando vocês recebem os eletroblocks em casa, a gente sempre recebe elogio do quão o produto está bem feito, né? Quanto ao acabamento desse produto, que ele é maravilhoso, tudo sempre muito bonitinho e grande parte do produto é a nossa placa de circuito impresso. Se vocês querem uma boa recomendação, o PCBWay faz placas de circuito impresso sensacionais. Estou deixando o link deles aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir também e desenvolver os projetos de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que as placas vieram, como que elas chegaram aqui. Aqui estão elas, olha só, elas vieram embaladinhas, porque veio uma caixa muito grande, né, que ficou lá no nosso estoque, mas elas vieram embaladinhas assim para proteger. Vou tirar um dos pacotinhos aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. E é assim que a gente recebe as nossas placas lá da PCBWay, né, as placas do painel dos eletroblocks. A gente recebeu muitos itens, mas particularmente eu estava bastante ansiosa para as placas de circuito impresso, né. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Essa daqui é a nova placa dos eletroblocks, né. É um painel que compõe todos os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar nesse produto. Então ela está montada tanto na frente quanto no verso, né, no top e no bottom da placa. Essa montagem de componentes eletrônicos é feita pela PCBWay também. Dessa vez a gente solicitou o serviço de assembly dos componentes eletrônicos. E a evolução para o nosso lote anterior é de que agora a gente conseguiu custear tanto a parte do bottom quanto a parte do top. Então os componentes eletrônicos de toda essa fase, de toda essa fase, foram inteiramente montados lá pela PCBWay. E o que a gente faz quando recebe as placas aqui agora é isso aqui, ó. Destacar e terminar a montagem. Estão vendo? Eu compartilhei com vocês que eu estava bastante apreensiva se eu precisaria fazer algum tipo de modificação nessa placa. O ideal é que a gente consiga evoluir um projeto a ponto de que ele chegue prontinho assim e nada precisa ser alterado, né. É só destacar e começar a montar as finalizações. Já passei por uma análise aqui para verificar se estava tudo funcionando. A gente já montou alguns blocos por aqui também. Já fizemos a montagem, na verdade, de vários blocos, né. Não foi só um lote de desenvolvimento assim só para observar. A gente já fez inclusive uma entrega, porque a gente tinha uma entrega que estava super pendente para ser realizada. A gente já montou e já enviou. O que a gente notou aqui? Para que o bloco sensor de luz e o bloco potenciômetro funcionem bem e fiquem ainda mais precisos, a gente precisou fazer a modificação aqui de um resistor que está na placa. A gente já documentou essa modificação e a fábrica que vai fazer a montagem final do produto agora, dos eletroblocos, que vai destacar toda essa parte do painel, vai montar as bases coloridas, né, que ficam aqui na ponta. Eles já receberam essa solicitação e eles vão realizar essa troca. Outra questão também é que eu inseri uma segurança aqui no bloco energia, porque eu estava com bastante... Eu estava receosa, assim, que na hora da montagem dos componentes eletrônicos, por conta do formato dele, ele poderia acabar destacando da placa. Aí eu coloquei essa proteção que deveria ser tirada antes do componente eletrônico ser inserido. Acabou que aconteceu uma falha de comunicação e o componente foi inserido em cima da placa, dessa forma aqui, ó. Está vendo? Olha só. Então a gente precisa destacar essa parte aqui e fazer como se fosse um sanduichinho, né, apertar aqui e botar ele de volta para dentro da placa, né, para que ele fique bem preso. É uma questão que pode ser ajustada nos próximos lotes e a fábrica que vai fazer a finalização também vai aproveitar para fazer essa correção aqui. Quero mostrar para vocês alguns bloquinhos já montados. Olha só que legal. A gente já fez a montagem de um painel e já tem bastante bloquinho aqui na minha bancada, né. Quero mostrar para vocês eles funcionando. Esses aqui são os blocos LED. Esse bloco aqui não precisou fazer nenhuma alteração, assim, ele entrou no nível perfeição, sabe? Mandou produzir, chegou aqui, destacou, colocou nas bases e tudo funcionou. Vou pegar aqui o bloquinho de energia. É só a gente conectar aqui o power bank dos eletroblocos no bloco energia, que vocês viram que ele estava ali agora há pouco no painel. Depois a gente pode pegar um bloco LED e conectar, está vendo? Eles são magnéticos, não permitem que conexões erradas sejam feitas entre eles. E agora, dependendo dos bloquinhos que a gente conecta nesse circuito, o circuito se modifica e a gente pode ir controlando ele com sensor de luz, potenciômetro, fazendo o motor ser acionado, esse tipo de coisa. O legal é que quando a gente está desenvolvendo eletroblocos, a gente pode brincar um pouco, sabe? Porque a gente tem muitos blocos disponíveis na bancada. Então eu posso fazer tipo um sabre de luz com todos os LEDs que eu tenho aqui disponíveis, está vendo? Olha que bacana. E posso continuar conectando, o negócio fica sem fim mesmo. Bonitão, né? É muito legal ver todos os LEDs assim funcionando. Buom, 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 buom. Bonitão, né? Então, gente, essa foi a atualização do nosso produto, atualização dos eletroblocos. Também pude compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouquinho do que eu tenho feito por aqui. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um lote de montagem, né? Como eu falei para vocês, são 50 placas que a gente está montando de uma maneira um pouco mais artesanal e as 250 restantes foram para a fábrica para serem montadas. A gente já entregou para a fábrica, está tudo certo. Montagem por lá, já começou a montagem por aqui também. A gente já fez a entrega de 25 kits e para essa semana eu tenho que fazer a entrega de mais 10 kits. A gente está conseguindo montar relativamente rápido, mas como a gente está numa semana assim com bastante trabalho relacionado aos protótipos que a gente está desenvolvendo, aos novos blocos que a gente está desenvolvendo, tem algumas questões de alinhamento com a fábrica também. Então, está tudo bastante conturbado, mas consegui ainda tirar um espacinho para compartilhar com vocês aqui como que andam as coisas. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem outras curiosidades sobre a minha rotina de trabalho, sobre o que eu faço por aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar com vocês também. E se vocês quiserem também compartilhar sobre o dia de trabalho de vocês, se vocês trabalham com tecnologia, também estou curiosa para conhecer um pouquinho mais outros tipos de trabalho, outras rotinas, então deixa aqui nos comentários. E é isso aí, meu povo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!